Olá pessoal, tudo bem? Aqui Leno e Risha da 5W English Everyday. Olá pessoal, hoje a gente quer falar com vocês sobre três motivos pelos quais você pode estar perdendo alunos. Vamos já listar esses três motivos para o pessoal, Risha, e depois a gente vai explicando cada um. Exatamente. O primeiro é o método, o segundo é o aluno e o terceiro sim, o teacher. Então vamos dar uma olhadinha em como que o método que você está usando pode ser a causa de você estar perdendo alunos. Risha, conta para a gente o que aconteceu essa semana. Essa semana lá na nossa escola chegou um rapaz e ele tinha ido, acabado de visitar uma outra escola na cidade. E ele chegou para a gente, gostou muito do nosso livro, olhou e ficou encantado. E ele disse, sabe aquele outro que eu olhei lá? Ele não, ele parecia que eu estava no ensino médio. E aí quando a pessoa pensa, poxa, no ensino médio eu não consegui aprender. No ensino médio eu estudei e não aprendi nada. Muita gente vem traumatizada, na verdade, do ensino médio. A gente sabe como é que é o ensino de inglês nas escolas convencionais no Brasil, né? E muitas vezes a pessoa vem traumatizada. Então o seu método, ele tem que ter um diferencial muito visível, muito chamativo. Ali que o aluno já olhe na primeira vez na aula demonstrativa, você já convence ele de que não é aquilo que ele vem fazendo a vida inteira e de que você tem algo bem diferenciado para ele. Ele tem que pensar, dessa vez eu vou conseguir aprender, né? Exatamente. E uma coisa legal no método da 5W é que nos primeiros 10 minutos de uma aula demonstrativa a gente consegue mostrar para o aluno que com esse método ele consegue aprender. E isso é algo que faz a diferença para nós. Então o seu método tem que fazer a diferença para você e para o aluno, né? E o segundo aspecto que pode estar fazendo com que você perca alunos é o próprio aluno, a motivação do próprio aluno, né? Os alunos vêm para nós como teachers e eles pensam assim, ah, agora sim, esse cara vai me ensinar tudo, ou essa teacher vai me ensinar tudo que eu preciso. Eles têm aquela ilusão assim de que, ah, eu me matriculei no inglês, agora eu vou aprender. É só esperar o tempo passar, né? Vamos esperar o tempo passar e daqui a dois anos eu vou estar falando inglês. E às vezes falta do teacher e da escola explicar para o aluno qual é a parte dele nesse processo todo. Por exemplo, as pesquisas mostram que para um aluno chegar ao nível C1, ele precisa de pelo menos 800 horas de dedicação, de estudo, né? E é claro, ele não vai fazer essas 800 horas direto com o teacher, né? Exatamente. Para isso, o teacher precisa ensinar o caminho que esse aluno precisa percorrer para ele conseguir atingir o objetivo dele que é falar. E isso tem que ficar claro já desde o início. Então, você tem que dar os recursos que o aluno precisa para aquilo que ele deve fazer entre uma aula e outra. Ele vai ter o quê? Talvez duas, três horas de aula com você por semana. Mas o que ele vai fazer nesse meio tempo? Isso aí, às vezes, volta para o método, que não ajuda, não tem isso aí para o aluno. E o método 5W, a gente pensou nisso desde o início. A gente tem o sistema dos 5 Words a Day. Por isso se chama 5W, né? Porque o aluno vai fazer 5 Words a Day. Como é que funciona isso? É, esse 5 Words a Day a gente subdivide em flashcards, né? Então, o aluno usa um aplicativo ou ele pode baixar direto para o celular dele também através do QR Code. E aí, ali, ele vai poder praticar a cada dia aquelas 5 palavras que ele escolheu, que ele já estudou. Então, é um reforço, na verdade, do que ele já aprendeu. Assim, ele vai tendo aquela técnica da repetição espaçada, né? Ele vai vendo aquilo que ele já viu. E também a gente insere para o aluno a questão das imersões, né? Na imersão, é um texto que contém todo o vocabulário que ele estudou na lição passada e que a gente aproveita aquele momento para inserir pequenos novos termos aqui e ali. É o que a gente chama de Comprehensible Input. E a gente fala para o aluno, olha, você só precisa fazer flashcards 4 vezes ao dia. Cada vez é 2 minutinhos. É só ele olhar ali e refrescar o vocabulário da mente dele. E a imersão também. E a imersão a gente pede para o aluno ouvir 2 vezes por dia. Durante aquela semana que a gente já passou, já explicou todo o immersion. Ele já entendeu como é que o significado, ele já sabe tudo. Mas a gente quer que ele escute, que ele ouça e que aquilo seja já natural para ele ouvir e entender. Mesmo aquelas estruturas que ele não... É, até automatizar para ele aquilo que ele está ouvindo, né? Exatamente. E isso aí, a gente explica para o aluno. Conta como essas 800 horas que você precisa para chegar em um nível avançado. Exatamente. A sua dedicação própria. Então, exige do teacher um trabalho de motivar esse aluno. E exige também ele ter as ferramentas certas para motivar esse aluno. E daí é onde entra. Na verdade, é um conjunto. Essas coisas trabalham junto, né? O método para motivar o aluno. O teacher para motivar o aluno. E daí entra onde a gente quer falar agora também a parte do teacher. Você mesmo, às vezes, pode estar sendo o motivo de você estar perdendo aluno. Como assim? Eu, teacher? Logo eu. Eu quero ensinar inglês. Eu sou o mais interessado por vários motivos, né? Mas o que a gente nota é que, às vezes, o teacher, ele fica sozinho, né? Quando você está dando aula particular, a gente sabe como é, porque a gente já passou por isso também, de a gente ter os nossos próprios desafios e, às vezes, a gente ter que sair da nossa casa para dar aula. Às vezes... Tem aquela expressão em inglês, né? To be in a rut, né? É, to be in a rut. Às vezes, você entra naquela rotina, você cai naquela rotina de aula, vou lá dar aquela aula, já deu aquela aula tantas vezes que você nem para para pensar naquela dificuldade daquele aluno. Ou como que eu posso tornar essa matéria ou essa lição mais interessante e mais aplicável para o aluno, né? E depois tem a questão mais administrativa também. Às vezes, o teacher, ele não tem um contrato, os alunos param de pagar, né? Chega às férias, eles não querem mais pagar porque o teacher não tem uma estratégia boa de cobrança desses alunos, o teacher não tem uma proposta comercial, ele não tem a quem recorrer, não tem uma assessoria, não tem uma consultoria, não sabe qual método utilizar. Enfim, uma coisa leva a outra. Às vezes, por não ter um método bom, o aluno não se motiva e isso acaba afetando o teacher e depois o próprio teacher traz toda essa bagagem negativa para o seu próximo aluno e faz com que o aluno não fique, enfim, aquela vai, passa para o aluno. Então, o que a gente aconselha para o teacher? Você precisa de ajuda, você precisa de uma consultoria, de uma assessoria, de um método bom, né? Talvez você vai achar isso nas livrarias, talvez não. A maioria dos teachers estão procurando seus métodos nas livrarias que acabam sendo tudo dentro de uma mesma abordagem, tudo muito parecido com o outro. e é aí que entra a nossa proposta da 5W, de oferecer isso para o teacher. É isso que deixa a gente motivado, né? É a gente saber que a gente tem um método e tem um material que a gente sabe que o aluno vai aprender, que já está ali explicado o caminho das pedras. O teacher vai preparar a aula dele, mas ele já tem recursos prontos para ele ajudar o aluno a atingir o objetivo que o aluno tem de aprender mesmo. Exatamente, e além disso ele tem a nossa consultoria, a nossa assessoria e tem uma rede de teachers por trás também, né? Os alunos também não estão sozinhos, isso é um grande motivador, né? Falando da parte do aluno, o aluno tem uma rede de alunos que ele pode acessar no próprio aplicativo e ver, poxa, tem centenas de pessoas estudando isso aqui junto comigo. Então, é por aí, né? Esses são três fatores que podem estar fazendo você perder aluno. Então tá, pessoal, um abraço. Essa é a nossa dica de hoje, um abraço para vocês.